Galera, novamente aqui no canal vai fazer outro reaction, mas vamos começar primeiro o link na descrição Mil canal de rap, isso mesmo tem um canal de rap e de música de anime Nasceu a rap recentemente, batemos a meta de 1k recentemente Então vai lá, dá uma conferida, se inscreve lá pra gente bater agora a meta de rumo a 2k Então só vai e se inscreve lá pra gente chegar a essa meta né Tá um pouco longe, mas fé em Deus que a gente chega lá Vamos aqui para o canal do VMZ, o conto de Don Quixote Do Flamengo versão acústica O VMZ falou na sua comunidade que é um som bem diferente Bem diferente, que retrata um pouco do personagem, não da história Todo mundo sabe que o Do Flamengo é vilãozão Então vamos ver aqui o que o VMZ vai trazer de referência do Do Flamengo Caraca? É, o capitão, os marujos da tripulação estão pedindo para que você cante mais um conto para eles Cara, que massa Pois bem, cantarei para eles hoje então O conto de Don Quixote do Flamengo Que sano hein Ah, meia solto no alto mar O conto do homem mau Que ainda anda sobre essa terra E a sua ambição foi tanta que escureceu por completo o coração Que desde pequeno já queria mais do que guardou na mão E por vingança e a tirania com a bala não hesitar Tem mais de onde é saber Vai ver que eu trouxe a cabeça dela Quero que é meu e apenas meu Algo queimei meu peito Eu juro que eles vão suplicar Pra família do Cristóvão Que acha que traição é esconder a verdade Vocês também matam e alegam bom Vocês aí também pegam E que nem eu Curto a tua infância Pois é o mesmo sobre o céu Assim o homem mau se torna rei de desvazão Porque ninguém pode o parar Tem uma voz que diz sobre o choker Vem de outro tipo De sorriso Que alegra pra sempre Negócios ilegais Quem controla o ouro Controla o jogo Alianças e o mesmo sobre o choker Alianças e rivais Cada vez pela família Dom que já te cantam Tem mais de onde é saber Vai ver que eu trouxe a cabeça dela Quero que é meu e apenas meu Eu juro que eles vão suplicar Pra família do Cristóvão Algo queimei meu peito Eu juro que eles vão suplicar Pra família do Don Quixote Caraca Que música tensa né Do Don Quixote Praticamente ele contando um pouco da personalidade E coisas que o Don Quixote do Flamingo É Vai acontecer Que acontecer com ele Como um conto mesmo de fadas Só que aqui é o conto do Don Quixote do Flamingo Muito massa Essa temática de vídeo do VMZ Tipo Batendo na porta Chegando A tripulação está pedindo Pra que você conte mais um conto Cara Muito foda Que ideia massa Essa do VMZ Que música incrível Cara O VMZ Sempre trazendo Umas paradas diferenciadas Cara Tô Tô gostando demais Dessas versões Acústica do VMZ Viu E essa do Don Quixote aqui É muito massa Tomara que ele traga mais contos né Porque é uma história baseada no Don Quixote Só que contada como um conto Tá ligado Cara Muito Cara Que ideia Fascinante essa do VMZ Que música incrível né Conta Um pouco do Don Quixote né Essa parada Não conta real Toda A história do Don Quixote Mas conta bastante coisa do Don Quixote né De conceitos De coisas que aconteceram De coisas que ele vai fazer E de coisas que ele pensam também Então é bem interessante Essa temática Que o VMZ abordou aqui Do Do Flamingo né O culto do Do Flamingo Cara Incrível Tá de parabéns Parabenizar também quem fez Esse beat né Que remete um pouco também Da parada do Don Quixote Tá ligado Lembrei bastante Lembro bastante Não sei como explicar Mas lembra bastante Do Don Quixote Do Flamingo Do Flamingo aí Esse estilo de violão Tocado Muito massa Tem um pianozinho né De fundo assim E traição A esconde a vida Tem um piano né Dando aquela Ambientação Assim A nota mais estendida Muito top cara E quem fez a ilustração aí Quem fez a edição também Tá incrível cara Que música incrível Acho que é isso que Define essa música Do VMZ Já rasguei elogios Então Falar mais o que né E o VMZ Sempre com essa paradinha Que eu gosto demais Que ele canta Mas eu sei pra dentro É É É É Vocês também Mandam Mas Pra dentro né Eu acho que é uma característica Já Do VMZ Cara Que é muito massa Sei Não esquece Primeiro link na inscrição Meu canal de rap Pô Vai lá Confere Dá aquela força clamoral conferindo Pra gente bater a meta de 1k Estamos uma essa meta Então Ajuda a nós a bater essa meta De 1k não Eu tô me confundindo É 2k agora Acabamos de bater 2k Acabamos de bater 1k Estamos uma a 2 Então ó Confere lá Só se inscreve lá Pra gente crescer mais e mais E até o próximo react